Ele descia para a gente como homem, que no caminho foi apaiado pelos altadores que o esbancaram, humilharam, eis o estado que ficou. Bem a beira do caminho, ele estava tão sozinho, a sofrer, todos que ali passavam, davam volta e olhavam, só pra ver. Muito não se preocupava, e diziam que ele estava, muito melhor assim, mal trepido e machucado, tão sozinho abandonado, sem a esperança de viver. Que amor, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Que amor, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Foi passado então um homem, era um bom chamaritano, e o encontrou. Foi desesperado, no caminho estirado, me parou. Foi cuidando das feridas, deu-lhe água e comida, me entregou ao hospedeiro. Que amor, que amor, que amor verdadeiro, que amor, só Jesus ama sim. Que amor, que amor, que amor.